Bom galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Revived Witch, uma proposta muito legal que foi lançada essa semana junto com outros títulos aí como Seven Nights 2, Final Fantasy Battle Royale que é o First Soldier Mas essencialmente eu achei legal trazer o Revived Witch por um motivo bem simples, eu não tive tempo de jogar os outros dois E pra que eu não fizesse um vídeo sem propriedade que é algo que vocês não gostam e já me criticaram no passado Eu achei melhor trazer sobre um jogo que eu realmente tenho jogado pra ter uma opinião um pouco mais concreta do título Bom, chega de conversa, vamos falar um pouquinho sobre Revived Witch, mas não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo pra ajudar o canal Agora, bora lá falar um pouquinho sobre o jogo? Vem comigo Bom galera, cá estamos no jogo e alguns de vocês podem estar olhando e falando Rod, sério? Gráfico pixelado? Olha Rod, eu vejo você no vídeo da semana que vem Calma, calma que embora é verdade que o jogo ele tem esse aspecto pixelado É importante lembrar que ele remete, tem um sentimento de nostalgia que remete jogos relativamente antigos Mas que tem uma relevância importantíssima pro mundo gamer hoje Como Final Fantasy, Valkyrie Profile, Chrono Trigger, Dragon Quest e muitos outros aí Principalmente pra galera que é um pouquinho mais velho e cresceu jogando Playstation Principalmente o primeiro Playstation Agora, galera, a pegada desse jogo, ela tá focada não só na narrativa que tá incrível A história do jogo é muito bacana e na trilha sonora que tá muito, mas muito caprichada Não é à toa que quando você abre o jogo, eles colocam lá que a experiência é melhor com fone de ouvido E eu não tenho dúvidas que é muito melhor Além da trilha sonora muito legal, o gráfico, embora seja pixelado, ele é muito bem detalhado Ele é muito trabalhadinho Mas, bora falar do que interessa Sim, o jogo é um gacha de turno, mas ainda assim é um dos gachas mais generosos que eu tive a oportunidade de ver até agora Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês aqui Quais são os meus personagens Então vejam que até agora, eu comecei o jogo, eu tô em meados do level 20 Tô na metade da campanha, aproximadamente E eu tenho três personagens da raridade mais alta Não contente, os personagens de outras raridades, como SSR e SR São muito relevantes pra você fazer diversos dos conteúdos que tem dentro do jogo O jogo não é só um jogo que você sai enfrentando telas no automático Pra tentar chegar o mais longe possível O modo história dele é muito interessante, eu vou tentar mostrar isso pra vocês agora Galera, por enquanto o jogo só tem quatro capítulos pelo que tá mostrando aqui Eu tô no capítulo 3 atualmente E clicando aqui rapidamente pra mostrar pra vocês Vocês vão ver que ele tem aquele arquetipo padrão Mas deixa eu mostrar na prática como é o jogo Ele tem um aspecto muito mais RPG single player Do que qualquer outra coisa Deixa eu entrar na tela aqui rapidinho O jogo ele tá fluindo relativamente rápido no meu celular Pois é Agora, olhando aqui galera Vejam que eu já tô controlando a minha personagem Existe um elemento de exploração Mas não é um jogo de mundo aberto O jogo ele tem um senso de humor muito legal Bem no estilo Zelda e outros jogos pixelados Quando você encontra o inimigo no mapa A lá Pokémon começa o combate Sim, o combate possui alto Vejam que tem ali no fundo Uma barrinha que vai enchendo Essa barrinha Quando você utiliza as habilidades da esquerda Ok? Quando você utiliza as habilidades da esquerda Ele vai habilitando as habilidades da direita É um pouco confuso Mas ainda assim é importante lembrar Que cada personagem só tem duas skills Isso facilita Mas também complica um pouco Na hora de você selecionar o seu time Você carrega seis personagens Porque você pode não só trocar os personagens Mas quando o personagem da linha de frente Da vanguarda morre Ele é automaticamente substituído Por um personagem que tá lá atrás Dentro do mapa você vai encontrar baús E às vezes os baús estão atrás de quebra-cabeça Estão escondidos Você vai ter que fazer algum puzzle Isso eu achei bem interessante Ainda também tem várias quests secretas Pra você encontrar dentro do mapa Como eu falei A narrativa do jogo Ela é muito legal Eu vou skipar pra não dar spoiler Dentro do mapa você vai ter vários objetos Pra você interagir Enfim Eu gostei muito da pegada Porque ele me lembrou muito Valkyrie Profile Que é um dos jogos que eu mais gosto no Playstation Então eu quis trazer um pouquinho desse título Pra vocês verem como que ele funciona na prática Aqui o Rod comeu bola com uma coisa Que eu coloquei meu tanker lá atrás Meu DPS no meio E minha healer na frente Mas deixa a healer apanhar um pouquinho aí Que eu sei que ela aguenta Enquanto você vai enfrentando os inimigos aqui Você vai vendo que as barrinhas vão enchendo ali Eles vão utilizando as habilidades Óbvio que também tem equipamentos Tem uma série de coisas que você pode fazer Pra melhorar o seu personagem E conforme você vai melhorando o seu personagem em si Ele vai ganhando aparência um pouco diferente Quando você vai completando a ascensão do seu personagem Pra aumentar o nível máximo dele Como eu falei O senso de humor é muito legal Você vai interagindo com os personagens que você já tem E com os NPCs que você vai encontrando Então tem várias missões secretas aí É importante você sempre, sempre, sempre Tentar pegar todos os mapas Todos os baús e segredos que tem dentro de um mapa Pra conseguir fechar o mapa 100% Pra ganhar aquela recompensa adicional do lado de fora Mas excepcionalmente é isso, galera É um jogo simples, divertido Que dá pra você jogar no seu tempo livre Ele tem elementos multiplayer Principalmente PVP Mas pelo que eu vi aqui Ele só fica disponível depois que você finaliza a campanha Como eu ainda tô no capítulo 3 E os capítulos são enormes, né? São 17 fases Cada fase aqui tem vários Mapas pra você explorar Vai demorar um pouquinho Pra eu liberar o modo Fechar o modo campanha E liberar o modo PVP Mas mesmo assim Eu achei interessante trazer Pra vocês darem uma olhadinha Vejam que eu tô no 3 barra 3 3 barra 4 E eu terminei aquele mapa Encontrei os baús que tinham naquele mapa Olha o lobo safado escondido ali É... Ainda assim tem outro mapa Com mais baús pra eu pegar E esses itens aqui Você vai utilizar em uma série de mecânicas Que tem lá do outro lado de fora Lá fora você vai ter forja Você vai ter alquimia Você vai ter dungeon de treinamento Com seus personagens Eu vou tentar mostrar isso pra vocês Na próxima etapa do vídeo Assim que eu finalizar isso daqui Mas eu acho interessante mostrar A qualidade da animação dos personagens aqui É... Ele tá muito parecido com o Final Fantasy Brave Exxon Que é uma excelente referência de jogo pixelado Que consegue trazer uma qualidade Uma experiência moderna Mesmo tendo esses gráficos retrô É... A qualidade da animação aqui Parece que os gráficos do cenário em si Estão muito bonitos Até melhores do que os RPGs de antigamente E como eu comentei com vocês antes Tem alguns quebra-cabeças Que você tem que fazer dentro do mapa Pra conseguir pegar todos os baús Alguns são bem simples São bem óbvios Mas outros são um pouquinho mais complicados Como vocês vão ver na prática Principalmente nas DGs De desafio que tem dentro do jogo Falando em dificuldade, galera O jogo ele parece ser muito simples Mas... Olhando assim Se você não estruturar o seu time De forma correta Você não vai conseguir fazer as DGs mais fáceis Que tem dentro do jogo O jogo ele tem personagens De seis classes diferentes Você vai ter o Guardian Vai ter Healer Vai ter um que chama Mander Que eu não entendi ao certo o que ele faz Mas parece que é um Crowd Control Vai ter os DPS Enfim Vai ter vários personagens diferentes Com funcionalidades diferentes E você tem bônus Por colocar personagens Do mesmo elemento E de uma mesma facção junto Tem um negocinho de facção lá também Agora um negócio aqui interessante Quando os personagens vão utilizando Os pontos deles aqui Você enche aquela estrelinha no canto E ele libera pra você soltar Todas as suas skills Sem custo Por um tempinho Isso é excelente Pra você dar Burst em Boss Então tem toda uma estratégia aqui também Eu achei muito legal A maneira como o jogo se comporta Pra várias mecânicas Por isso que eu fiz questão De querer trazer esse jogo pra vocês Calma que eu já tô jogando Seven Knights Tô jogando os outros jogos Como Final Fantasy Mas como eu já falei pra vocês no passado Eu gosto de ter propriedade Desses jogos Então eu devo trazer eles Pra vocês na próxima semana Mas por enquanto O que eu posso mostrar Do modo de combate desse jogo aí Deixa eu dar uma acelerada aqui Pro vídeo não ficar muito longo Em relação ao gacha Eu vou dar alguns tirinhos lá Pra você ver O jogo ele possui Dois banners Que estão temporários Que estão correndo simultaneamente Ele possui um banner aberto Infinito Similar àquele do Genshin Impact Mas O que eu percebi até agora É que é muito tranquilo Você conseguir bater aqui O pitch Você tem um personagem Da realidade mais alta Que é o ultra raro A cada 80 tiros Não necessariamente O do rate up Não necessariamente O personagem do banner Mas Se você der 120 e poucos tiros Você tem o personagem Do banner Garantido Que é uma troca Muito interessante Se você for ver Bom Deixa eu terminar Essa parte do vídeo Eu quero Aqui já seria um mapa De boss Depois eu volto aqui Pra passar isso daqui Agora eu quero mostrar Um pouquinho Do aspecto financeiro Do jogo Que eu sei que também É importante Vem comigo Falando rapidinho Sobre as funções Que tem do jogo Você tem aqui Dentro do Witch Courtade Você tem várias mecânicas Legais pra você fazer Esses vagalumes Que vão aparecer na tela Aqui Eles são utilizados Pra todas as mecânicas Que tem aqui dentro Desde fazer o upgrade Até alguma coisinha De crafting também Então aqui Só pra vocês entenderem Você tem o cottage Que nada mais é Que uma cabaninha Onde você coloca Os seus personagens Pra descansar E recuperar a estamina Depois que você manda Em missões Você tem missões Que você pode mandar Os seus personagens Pra conseguir Ganhar itens Pro seu personagem Inclusive itens importantes Pro upgrade do personagem Tem as câmeras De treinamento Onde você pode deixar Seus personagens treinando Tem o laboratório De alquimia Pra você fazer Algum item Algum craftzinho Básico ali E falando um pouquinho Sobre a monetização Do jogo Diariamente o jogo Vai dar pacote Com 60 gemas Pra vocês Que parece que não é muito Mas isso Principalmente acaba ajudando Você tem o passe De batalha do jogo Que eu achei muito interessante Porque não só Porque ele dá Mais um personagem De realidade Ultra rara Que é a maior do jogo Mas da classe destroyer Que é uma classe Bem interessante Aqui são todas as classes Que tem dentro do jogo Mas ele também Vai te dar vários E vários tiros Então esse daqui É a pedra de invocação Do jogo Então aqui você ganharia 5 Você ganharia gema Pra caramba também Que ajuda no processo Mais 5 Mais gema Material de evolução De personagem Lá no fundo Eu lembro que ele dava Uma pedra de 10 tiros simultâneos Então pelo que eu vi aqui Esse cara é bem interessante E você compra ele Por 128 gemas Eu não tenho aqui Deixa eu ver Quanto custaria Essa brincadeira 128 gemas Seria equivalente A 20 dólares Vai ser mais ou menos Uns 100 reais Dentro dos jogos Que a gente vê nos jogos Está mais ou menos isso Os passes de batalha Dos jogos Dá uma olhadinha Pelo menos os últimos Que eu vi Então não está nada Fora da média Mas a qualidade Das recompensas aqui Eu achei muito interessante Agora voltando aqui Na parte da invocação Como eu falei Ele tem dois banners Diferentes E ele tem o hate up Então veja que aqui Quando eu der mais 45 tiros nesse Eu vou ter garantido Uma bonequinha de ultra raro Não necessariamente A boneca que está sendo Representada aqui Vejam que ele fala ali Que ela seria garantida Depois de 125 tiros E nesse caso aqui Como eu ainda não dei tiro Ele vai ser um pouquinho diferente Eu já tenho essa boneca É o DPS que eu estou utilizando ali A caixa que é a assassina Que eu estou utilizando Mas Com as gemas que eu tenho Só dá para dar um tiro nesse aqui Porque vira e mexe Tem promoção De você dar 10 tiros Com 50% de desconto Que é muito legal também Então Bora dar um tirinho aqui também Ó Pela coloração Eu sei que eu não peguei O personagem ultra raro Eu peguei personagem SSR Que está tudo bem Eles são muito úteis No jogo também Mas Vamos ver quem que veio Aparentemente É uma mage Legal Eu não tinha ela ainda Eu acho Não Acho que eu já tinha sim Então Agora Vejam que interessante Eu já estou mais perto Agora ele está falando ali Que são 66 Para conseguir ultra raro Não é difícil Juntar gemas nesse jogo Porque ele tem um sistema De conquistas aqui Tem as diárias Tem as missões Que são bem tranquilas De fazer As conquistas Tem as histórias Que você faz Muita coisa aqui Te dá gemas Então Eu achei que a pegada Desse jogo É muito interessante Mas galera É isso que eu podia Mostrar para vocês Se vocês quiserem Baixar o jogo Ele está disponível Na Play Store Está disponível aí Nos sites Nos apps De APK da vida Eu espero que vocês Tenham gostado Ah Rod Eu queria que você falasse De outro jogo Galera Eu realmente Só estou tentando Trazer jogos Que eu tive tempo De analisar com calma Eu estou jogando Seven Nights 2 Eu estou jogando Final Fantasy Eu devo trazer ele Para vocês na próxima semana Eu sei que até lá O jogo não vai ser lançamento Mas é algo que vocês me pediram Rod Não fica falando do jogo Sem ter propriedade E eu acho que vocês Estão corretos Em me cobrar esse tipo de coisa Então Mesmo que eu atrase Um pouquinho Na review Eu prefiro trazer algo Que seja digno de vocês E do canal Bom galera No mais Vejo vocês No próximo vídeo Até lá Tchau Tchau Tchau